Agora vocês vão ter a melhor narração do pokémon, vamos lá, vamos iniciar o jogo, vamos lá, vamos pegar pela esquerda, desceu que os cara vem ali com tudo, opa, agora sobe, desce, cerca, tem que enganar ele, bota pra quebrar, bora, bora, mostrar quem que manda nessa parada aqui, opa, foi guloso, comi demais, vambora, lá vem os caras, eles estão nervosos, caraca, agora vem por cima, voltou, desceu, tudo, agora tem que comer rapidinho aqui, antes que eles voltem, eles estão nervosos, vambora, mais uma, opa, eu vi um guloso ali, corre, 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 eita, vamos lá, vamos lá, Tem um restinho lá em cima, opa, não deu tempo, mas falta pouco, vambora, falta pouquinho, tá difícil, passei no susto, vambora lá, subiu, desceu, Agora eles não tiram onda com a minha cara, olha, eu tenho a força, Os caras estão com fome, rapaz, agora eu tô com fome também, eu vou comer todo mundo, O negócio tá feio, mas a gente vai, hein? Vambora! Esquerda! Direito! Desceu! Pegou esse restinho aqui, ó! Agora ele vem com vontade, hein? Olha só! A fome dos caras, hein? Não pode errar! Opa! Oh, oh! Já era! Tchau!